Eu conhecia o Sapo Clyde desde os dois anos de idade. Ele era um lutador, um visionário. Mas acima de tudo, o Sapo Clyde era o amigo perfeito. Ele nunca disse nada. Ele nunca teve ideia sobre o que queria fazer. Ele se sentava e me acompanhava no que eu queria. Uma qualidade que se perdeu em vocês 99%. E agora vivemos em um mundo onde um de vocês decidiu se tornar um assassino. Seja lá quem for, tenho certeza que está sentado aqui usando seu chapéu verde. Com sua bochecha esquerda apoiada em sua mão e pensando... Eu não vou me safar dessa, não é? Quem quer que você seja, talvez você ainda tenha um pouco de humanidade. Obscurecido por anos de lavagem cerebral judia e mentiras da esquerda, talvez... Calha a boca, Cardman. Tem algo a dizer, Caio? Como se mata um bichinho de pelúcia, hein? Como se mata um bichinho de pelúcia? Nos diga, Caio. Mas, mas... Mas não vamos nos precipitar. Ainda haverá uma grande investigação. E até que possamos provar sem sombra de dúvidas quem era o assassino... Vocês são tão culpados quanto Caio. Muito obrigado. Música, por favor. Música, por favor. Bora, eu vou descobrir quem fez isso ao Clyde e eu vou esmagar suas balas. Música, por favor. Música, por favor.